Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E o Battle Cry ficou com o antigo passivo do Shinzao, portanto o passivo do Battle Cry agora é que em cada terceiro auto ataque o Shinzao recebe vida. Portanto quanto mais levelarmos o Battle Cry mais vida o Shinzao recebe com esse terceiro auto ataque. E a outra mudança que houve nele foi no seu W, o seu W agora dá o mesmo damage, tudo idêntico, a única diferença é que dá knockback em toda a gente que acerta, menos na pessoa que está com o challenge, portanto eu meto challenge neste minion, dou knockback em toda a gente, menos nele. Basicamente é isto, são as mudanças que fizeram no Shinzao e penso que vão tornar mais interessante o jogar e vão torná-lo mais viável sem o tornar OP. Basicamente é esse o objetivo da Riot também, é tornar o Shinzao viável para jogos competitivos sem o tornar um Stomp Machine em rank solos com elos mais baixos. De seguida vou-vos mostrar as mudanças que vão ocorrer com o gameplay do Malzahar. Falando agora do Malzahar, o Malzahar vai ter duas mudanças, no seu Voidling e no Null Zone, portanto no Voidling neste bichinho que aparece a cada 4 spells do Malzahar e no seu W, portanto o Null Zone. A mudança do Voidling é a seguinte, ele vai se mexer melhor entre os minions, porque havia alguns bugs em que ele não conseguia passar porque os minions estavam a dar block. Outra mudança é que ele vai dar focus em quem o Malzahar estiver a dar auto-ataques, ajudando-o a farmar, e vai-se esconder nas ervas quando o Malzahar entrar numa erva, portanto já não vai haver aqueles Voidlings irritantes que ficam fora das ervas, dizendo ao adversário onde é que o Malzahar está escondido. A mudança do Null Zone é basicamente uma mudança para ajudar o Malzahar a fazer um combo mais facilmente e mais fluido. Portanto, antigamente o Null Zone tinha um cast time e tinha-se de estar parado. Agora ele é instantâneo e pode-se de estar a mexer. Portanto, está-se a mexer, mete-se o Null Zone, mete-se o ulti em cima do adversário e o damage é gigantesco simplesmente. Portanto, o combo do Malzahar vai ser muito mais fácil de dar e vai torná-lo um pouco mais consistente do que ele era, porque o único problema do Malzahar era mesmo não conseguir acertar o Null Zone e o ulti. Portanto, acho que isto vai torná-lo muito mais viável. E agora é de seguida, vou-vos falar das mudanças que vão ocorrer na zona. Portanto, mudanças na zona. A zona vai ter duas mudanças. O cooldown entre as suas auras vai diminuir. Portanto, ela vai poder-se tomar mais rapidamente as auras. Mas para esta mudança, quando se muda de aura, a aura anterior só se mantém durante um segundo. Portanto, diminuiu isso. Isto vai ser importante porquê? Porque ela vai poder mudar para o Q, para dar o Power Cord e rapidamente mudar para a aura do W. Que é mais, que ajuda melhor o AD Carry. Ainda vai torná-lo um suporte mais interessante, já que ela estava a ficar um suporte muito pouco usado e desinteressante para competições. A outra mudança é na maneira em que o seu ulti dá damage. Portanto, antigamente o ulti da zona dava damage per second. Portanto, dava damage para as pessoas que estavam dentro do ulti. E não instantaneamente. E o que é que isto ocorria? Havia pessoas a ignorar o damage do ulti da zona. Porque ela simplesmente, às vezes, não dava o damage completo. Porque clean-se, click-silver-statch e terminado-se a ti, faziam com que os champions de CC mais cheio do ulti, não dando o damage completo. E é isso que a Raid quis evitar. Então, passou a ser um damage instantâneo. Então, vamos lá.